A vida que está ao teu lado Desperta, vem vê-lo amanhã Que bem virá Trazendo alguma coisa Pra você cantar Janelas abertas Direção A rosa dos ventos O algo esquecido Na beira da estrada O atalho de volta pra mim O amor está aqui Trazendo um sonho presente Sem fim O amor está aqui Trazendo um sonho presente Sem fim Descer Com os raios desse sol A vida Que está ao teu redor Desperta, vem vê-lo amanhã Que bem virá Trazendo alguma coisa Pra você cantar Janelas abertas Despertas Direção A rosa dos ventos O algo esquecido Na beira da estrada O atalho de volta Pra mim O amor está aqui O amor está aqui Trazendo um sonho presente Sem fim O amor está aqui Trazendo um sonho presente Sem fim